A época agora é de planejar bem o orçamento familiar. Compra de medicamentos deve ficar mais fácil. Faltam apenas três meses para Espovale e ainda a LAF precisa vencer o Guarapuava. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univades, primeira edição. Olá, boa tarde. As retiradas de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em quase 44 bilhões de reais no acumulado dos sete primeiros meses do ano, informou o Banco Central. Foi a maior evasão de recursos para esse período desde o início da série histórica em 1995, ou seja, em 22 anos. O movimento acontece em meio à recessão da economia brasileira e o aumento do desemprego e da inadimplência. A baixa rentabilidade frente a outras opções de investimentos também tem levado poupadores a fazer a retirada. Colocar as contas em dia é um desafio para as famílias brasileiras. Para quem não tem o hábito de planejar os pagamentos do mês, isso se agrava. Além disso, contas a prazo e o famoso cartão de crédito podem atrapalhar. Controlar os gastos do mês é compromisso de cada família. Contas de energia, água e internet fazem parte da rotina. Um orçamento mensal de entradas e saídas pode ajudar. Bom, é fundamental que as famílias façam o controle das suas receitas e despesas. Nesse aspecto, é muito relevante que todas as pessoas na família participem e ajudem nesse controle. Se a definição familiar é pelo uso de uma planilha, de um aplicativo, ou mesmo uma agenda, uma folha de papel, o instrumento utilizado para controle, para registro, não tem tanta relevância. A relevância está, sim, em todos na família participarem e controlarem as despesas e receitas para que isso possa ser usado para a gestão financeira familiar. Fernando mora com um irmão em um apartamento de lajado. Lá, as contas mensais são divididas. Geralmente, eu analiso o pagamento em si, dou prioridade para as contas do apartamento, condomínio, luz, que são contas que a gente não tem como fugir do dia a dia. Então, no momento que eu vejo o que eu gasto, se sobra o que dá para ter um gasto a mais, eu disponibilizo, senão a gente acaba se segurando. Ivete tem filhos. Agora, antes de comprar algo para ela, os pequenos vêm em primeiro lugar. Quando a gente começou, nós não tinha nada. Agora está tranquilo. E com os filhos, em primeiro lugar, a gente sempre compra para eles e nós estamos no segundo plano. Guardar dinheiro é importante. Em algum momento, pode fazer falta. É fundamental que, de modo geral, a receita, a renda familiar, seja superior às suas despesas. Talvez, numa situação atual, momentânea, possa haver um equilíbrio entre receita e despesa ou até as despesas serem superiores às receitas. Isso tem que ser trabalhado imediatamente e, de modo geral, a regra principal é essa. A receita tem que ser maior que a despesa. Se a receita é maior que a despesa, significa que há um saldo, há um excedente. E esse excedente, então, deve haver um planejamento familiar para verificar as melhores alternativas de investimento. Aí tem que olhar questões do tipo, vamos guardar um recurso por quanto tempo? Qual é o nosso objetivo com esse recurso que estamos guardando? A tecnologia auxilia quem não gosta de trabalhar com papel. Aplicativos de banco e de controle financeiro ajudam na manutenção das contas diárias. Mais aplicativos de bancos, que hoje em dia tem, a tecnologia em si disponibiliza para a gente. Então, mais para ter o controle financeiro, até como é que entra o dinheiro, até para ver se dá para optar, então, por gastar ou não, né? Tipo, maneirar um pouquinho com os gastos do dia a dia. Gastos com alimentação, transporte, lazer, moradia e estudo estão presentes no dia a dia das pessoas. Só que nem sempre é fácil controlar isso tudo. O conjunto habitacional Nova Morada 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, que fica em Novo Paraíso Estrela, tem previsão de entrega para setembro. No total, são 250 casas. As famílias vão pagar por 10 anos prestações entre R$ 50 e R$ 80. No dia 23 desse mês, Paverama faz um leilão de automóveis, tratores, sucatas metálicas e móveis escolares. O leilão vai ser na Câmara de Vereadores às 10 da manhã. E a seguir, novas regras para as vendas de medicamentos. Segunda começou a Semana Nacional da Amamentação. Amanhã tem a Hora do Mamaço no Parque dos Diques, das 2 até as 5 da tarde. Com o objetivo de estimular gestantes, mães e a comunidade para a importância do aleitamento materno, o evento acontece em 78 cidades de todo o país. Lajada é um dos quatro municípios gaúchos que realizam o ato nacional. A Comissão de Finanças do Legislativo analisa possíveis reajustes para a próxima legislatura. Em maio, surgiu a hipótese de aumentar os salários dos vereadores para R$ 9.400. Mas a proposta foi rechaçada. Nova proposição sugere congelamento dos subsídios do prefeito, vice e parlamentares. Só os secretários teriam acréscimo. De acordo com informações da Câmara de Vereadores, o propósito da comissão é elevar os valores pagos aos secretários para cerca de R$ 11 mil, ou o equivalente a metade dos vencimentos mensais do prefeito. O projeto precisa ser votado antes do pleito de outubro. Vai ficar mais fácil a compra de remédio sem prescrição médica. Os medicamentos passaram por novas avaliações antes de chegar ao público. Confira na reportagem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou uma resolução que estabelece novos critérios para a venda de medicamentos sem prescrição. Vão ser avaliados o tempo mínimo de comercialização, perfil de segurança, indicação para tratamento de doenças não graves, indicação de uso por curto período, ser manejável pelo paciente, baixo potencial de risco em caso de mau uso e ainda não apresentar potencial de dependência. Se esses medicamentos comprovadamente apresentarem segurança suficiente para que eles possam ser incluídos na lista de medicamentos isentos de prescrição, isso amplia no mínimo o acesso. Os novos critérios mudam a relação entre o usuário e o medicamento. Além disso, o papel do farmacêutico passa a ser mais importante. Com a RDC 98, que estabelece critérios para a inclusão de medicamentos em um tipo de conceito ou em outro tipo de conceito, sabendo de prescrição ou isento de prescrição, obviamente que a expectativa é que se melhore acesso, que se tenha realmente relações de efetividade, mas especialmente de segurança. E a partir disso, nós vamos ter uma relação entre o usuário e esse objeto, o medicamento, muito mais mediada agora pelo farmacêutico. Nessa farmácia, cerca de 60% dos medicamentos são vendidos sem prescrição médica. E muitas vezes os clientes vêm até aqui e pedem ajuda ao farmacêutico na hora de escolher algum remédio. É um número bem significativo, né? Embora tenham muitas também que venham com o receituário, enfim, mas a questão do pessoal vim até com indicações, solicitando indicações, ele é um percentual bem grande, né? Representa muito nas nossas vendas. Gripe, dor de cabeça e dores musculares são alguns dos problemas que as pessoas tentam tratar sem ir ao médico. Os medicamentos, os principais que vêm aqui, que o pessoal solicita bastante, então são os analgésicos, os anti-inflamatórios, geralmente são esses os mais procurados hoje em dia. E agora a previsão do tempo. A massa de ar quente, que atua sobre o estado, garante sol e calor para essa tarde. A máxima pode alcançar ou até mesmo passar dos 29 graus. Amanhã o sol aparece no vale, mas ao longo do dia, uma frente fria avança sobre o território gaúcho e provoca aumento da nebulosidade e pancadas de chuva, que podem ser até fortes e virem acompanhadas de trovoadas. Veja as temperaturas para amanhã. O prazo para o empregador doméstico pagar o documento de arrecadação do E-Social referente a julho termina hoje. Como o dia 7, tradicionalmente usado como data limite para o pagamento da guia cai no domingo, o prazo foi antecipado em dois dias. O simples doméstico reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Se não for recolhido no prazo, o empregador paga a multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% do total. A Secretaria de Planejamento e o Corpo de Bombeiros de Lajada iniciaram uma ação que vai agilizar o processo de aprovação de projetos sob encaminhamento de protocolo. Através de decreto municipal, fica definido que até o dia 31 de dezembro desse ano, os projetos e obras podem começar após o profissional responsável pelo serviço ou o proprietário protocolarem a demanda nos bombeiros. No final da obra, será exigido o alvará do Corpo de Bombeiros para a liberação do abitse. Faltam três meses para a Expo Vale 2016. A vigésima edição da feira acontece no mês de novembro, no Parque do Imigrante, em Lajada. A última edição da Expo Vale, em 2014, teve 140 mil visitantes. Cerca de R$ 56 milhões foram negociados durante a feira. A expectativa deste ano é manter esses números, já que o cenário econômico nacional não é dos melhores. A venda de ingressos para os shows começa na segunda-feira. Atrações nacionais marcam presença neste ano. No dia da abertura, no dia 11, nós vamos ter a apresentação do Grupo TOL, totalmente gratuito. Não se paga nem o ingresso para a feira. Então, quem quiser já aproveitar para visitar a feira e, posteriormente, assistir a apresentação do Grupo TOL, está convidado, nós vamos ter esse, digamos, presente de aniversário aí da feira para a comunidade. E, posteriormente, então, nós vamos ter dois shows no sábado, que são com as duplas João Neto Frederico e Pedro Paulo e Alex. E um especial, então, na segunda-feira, véspera do feriado do dia 15, que é o show cabaré do Leonardo e Eduardo Costa, que vem aí chamando a atenção em todo o cenário nacional, como um dos maiores shows a nível nacional este ano. Cerca de 90% dos 400 estandes da feira já estão vendidos. Agora é hora de preparar o parque para o evento. Todo ano a gente trabalha algumas melhorias, manutenção, inclusive, do parque, né? E a prefeitura tem sido sempre parceira nesse ponto. Então, a Secretaria de Obras, através do secretário Osmar, já está com toda a sua equipe, todo um planejamento feito lá. Algumas coisas até já foram realizadas. E a comissão organizadora vem também acompanhando esses trabalhos, né? Algumas obras também ficam por conta da própria feira. Então, toda a edição a gente também tenta melhorar e deixar um pouquinho desse legado também para o parque, para que cada vez ele tenha uma estrutura mais adequada, não só para receber os eventos, como as feiras que são realizadas lá, mas também para que a comunidade possa ter um uso mais adequado daquele espaço público que hoje é utilizado para as mais diversas finalidades, entre lazer e esporte, por exemplo. A Expo Vale 2016 acontece entre os dias 11 e 20 de novembro. E a seguir, a Láfrica enfrenta o Guarapuava e precisa vencer. Depois do empate de quarta, a Láfrica depende só da vitória. Nesse sábado, enfrenta o Guarapuava. O jogo é em casa, decisivo para a equipe, porque restam duas partidas fora e a Láfrica não está na zona de classificação. Empate não está nos planos da Láfrica. Se a equipe vencer amanhã, chega aos 15 pontos e entra na zona de classificação. Mas para isso, alguns ajustes estão sendo feitos. Acertar o passe. No último jogo ficou nítido que a ansiedade um pouquinho ultrapassou o limite natural do nosso jogo. Fazer com que o nosso jogo de linha 1, de abordagem de linha 1 também entre, para que eles não criem ou não tenham tanto espaço. E aí a gente começa a projetar os três pontos. Mas para que a gente consiga fazer tudo isso, tem que ter equilíbrio emocional. Lucas acredita que a equipe evoluiu. Para esse jogo, além de acertar o passe nas quatro linhas, a bola precisa entrar. Falta de sorte, a gente diz. Falta de competência, tem que fazer os gols. A gente teve chance, teve muita bola na trave. O goleiro linha também, às vezes tem que dar merda ao adversário. O goleiro deles teve uma noite inspirada. E fazer diferente é somente isso. É conseguir ter a competência de colocar a bola no gol, que é o que vai nos dar o resultado. Porque intensidade de jogo, marcação e o que o Giba vem pedindo, a gente está conseguindo fazer. Na partida anterior, Carlão estava suspenso. Para sábado, ele reforça a equipe. Amanhã é um jogo completamente atípico dos outros que a gente teve. Porque não interessa outro resultado para a gente que não seja a vitória. O empate não nos interessa, muito menos a derrota. A gente vem pecando ali nos jogos, nesse último jogo, por exemplo, três bolas na trave, que a bola bate e não entra. Então, a gente tem que fazer com que esses detalhes virem a nosso favor, para que a bola comece a entrar no gol e a gente consiga a vitória que vai nos encaminhar para uma classificação. A torcida faz a diferença. Nesse jogo, ela pode ser o sexto jogador. A nossa torcida aqui melhorou muito desde o tempo que eu cheguei aqui para até hoje. É uma torcida que participa, que nos incentiva o tempo todo. Acho que todo apoio é bem-vindo. Então, quanto mais pessoas vier nos prestigiar, nos apoiar e principalmente nos empurrar para a vitória, é muito importante. Porque é um momento decisivo, delicado e a gente precisa do apoio de todos para chegar no nosso objetivo final. A partida é de últimas fichas para a LAF Guarapuaba. A equipe de Lajado tem 12 pontos, a Paranaense 11. Para as duas, a única solução é vencer. Mais notícias às seis e meia da noite no Jornal da Univati, segunda edição. Se você perdeu uma matéria ao longo dessa semana, amanhã, às seis e meia da noite, tem edição especial com as principais matérias da semana. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto